Olá, mulheres incríveis, mulheres abençoadas, me chamo Jerusa Benigno, faço parte desse exército de mulheres aqui do estado de Rondônia, aonde a direção maior é a pastora Andréia Chueguez, mas estamos aqui com essa oportunidade e desde já eu quero te perguntar algo, você anda ansiosa por alguma coisa? Você tem andado ansiosa por algo? Quero compartilhar algo com você nesse momento. Aqui diz, olha, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus, Deus, ele tem cuidado de você. Analise aí, o que você tem se focado mais? O que tem te deixado mais assim, sem dormir? Essa é a verdade, né? O que tem te deixado sem dormir? Você não pode estar assim, seja na área sentimental, seja você querer ter um filho, seja você estar querendo concluir uma faculdade, você tem nem dormido, isso tem te tirado o foco, tem te tirado, sabe, a paz. E ele está te falando nesse momento, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de você, mulher. Ele é maravilhoso. Quem te dá essa força, esse vigor para lutar, para vencer, é ele, Jesus, Deus. Ele está ali te capacitando para você vencer na vida. Mas eu te digo uma coisa, não se foque em só uma coisa, você tem que se focar na palavra. Se ele está dizendo para você não andar, então pronto, é a palavra que diz, não ande ansiosa. O que mais diz aqui? Porque ele tem cuidado de vós. Ele é fiel. Ele é justo e ele vai te honrar na hora certa. Mas primeiramente, não ande ansiosa. Não ande, é muito atribulosa. Não ande, você tem que focar e dizer assim, eu já consegui, eu vou me tranquilizar, eu vou ter paz. Porque a palavra de Deus diz, para mim não andar ansiosa, então eu não vou andar. Eu vou prosseguir. E você fazendo assim, aquilo tanto que você quer almejar alcançar, você vai conseguir. Porque Deus é fiel. Fique nessa palavra. Um abraço, em nome de Jesus.